E pertinho da cidade de Patos, região metropolitana, lá no nosso sertão, olha a imagem dela aí, olha o cabelo e a imagem dela aí, olha De acordo com a polícia, ele foi identificado por Fábio Ferreira da Silva, conhecido por Fabinho, mataram Fabinho O crime, aliás os suspeitos do crime, estavam em uma motocicleta e fugiram do local A polícia civil investiga ainda o caso, o corpo da vítima foi encaminhado até o NUMOL, ou seja, o Instituto de Medicina Odontológica Legal da cidade de Patos Olha aí a cena dela aí, lá em Café do Vento, lá pertinho de passagem ali, pertinho de passagem entrando por dentro ali, pertinho da cidade de Patos, tá? Outro assunto que movimentou o mundo policial